Nesta terça-feira, 6, os usuários do Facebook no Brasil acordaram com avatares por todo canto. Isso porque a empresa disponibilizou o recurso para criar figurinhas personalizadas. O desenho animado pode ser customizado em semelhança ao rosto dos internautas. A função de figurinha pode ser pré-configurada para utilização em comentários e nas mensagens da rede social. O que não tem como negar é semelhança com a funcionalidade já realizada por outras empresas de tecnologia. Como o Memoji da Apple, Bitmoji do Snapchat e o saudoso Bootpoke do Orkut. Talvez o que pode ser considerar o início de tudo. É lógico que um acontecimento desses não passaria em branco pelos usuários do Twitter. Que levantaram a tag Orkut para os assuntos mais comentados do dia. Isso porque, como já disse acima, a nova função do Facebook é muito parecida com a que já foi feito por outras empresas no passado, incluindo Orkut. Que levantaram a tag Orkut para os assuntos mais comentados do YouTube. Obrigado.